Passei o dia 26 de abril de 1860 em Willamuisi, Polônia. Era o primeiro dos nove filhos de uma família de camponeses. Entrou no seminário diocesano de Cracóvia, onde desenvolveu ainda mais o espírito de oração, aprofundando sua formação humana e espiritual. Depois de ordenado padre estudou em Viena, Roma e Paris. Trabalhou durante muito tempo como professor na Universidade de Leópolis. Foi nomeado arcebispo de Uvive dos Latinos, foi um ponto de referência para católicos, ortodoxos e judeus, durante a Primeira Guerra Mundial e nos diferentes conflitos que a seguiram. Do coração de Jesus auria um amor universal, e dele aprendeu não só a mansidão, a humildade e a bondade, mas também a paciência nas provações que enfrentou durante a vida. Faleceu na sua arquidiocese, no dia 20 de março de 1923. São José Bukzewski, rogai por nós. Faleceu em Viena, 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 Viena. O que é isso?